Olá pessoal, eu vou criar um novo projeto, e esse projeto vai vir na bandeja do Windows. Então vou criar aqui, novo projeto, e esse projeto vai se chamar Matos Utilitários. Vai ser uma aplicação Windows, eu vou escolher esse tipo aqui, eu vou adicionar aqui em Português Brasil, eu vou dizer que eu tenho uma base já, em Análise 921, a primeira coisa é criar uma pasta aqui, matos principal, aqui eu vou chamar uma nova janela, e vou chamar de Matos Principal, eu vou vir aqui na tela de Windows, e vou vir aqui no Popup, aí eu vou criar um novo aqui, e vou chamar de Menu Bandeja. primeiro eu vou colocar aqui, Saia, agora aqui na descrição de novo, eu vou vir aqui, e vou botar Fechar a Janela. e vou botar Fechar a Janela. e vou botar Fechar a Janela.